Pré-escolar Boa Esperança, Terra Santa, gradua estudante na Intolunulo, Ressim Lima. Pré-escolar Boa Esperança, terça-feira, semana, realiza a cerimônia de graduação para a estudante, Hamutuk, na Intolunulo, Ressim Lima. Lheu-se discurso. Diretor Pré-escolar Boa Esperança, Terra Santa, Antônio da Silva Russo Inangamã, Ato continua a companhia Oansira e a estuda o ensino básico. Acerrada Boa Esperança, Terra Santa, Antônio da Silva Russo Inangamã, Eu quero agradecer a todos os agradecimentos para a estrutura da UAMC, a professora Sira, que aqui é o ato de transmitir a matemática, a professora Sira. Eu quero agradecer a todos os agradecimentos para a UAMC, a professora Sira. Eu quero agradecer a todos os agradecimentos para a UAMC, a professora Sira.